Debra Scheffler, natural de Santa Luzia, expôs suas artes plásticas em enrolim de mora nesse último final de semana e conta como surgem as inspirações para pinturas tão belas e profundas. Na verdade o sonho de desenhar e de pintar eu sempre tive, sempre gostei nas escolas, as aulas que eu mais gostava eram as aulas de arte, uma das que eu mais gostava, né? E eu sempre tive esse sonho de poder fazer telas mesmo, não só pintar ali panos e tecidos. E eu comecei, na verdade, a pintar quadros com eucatex e tinta de tecido, né? Uma vez a gente foi fazer uma mudança, lembro disso até hoje, e o guarda-roupa da minha mãe, para a tristeza dela e para a minha alegria, desmontou tudo, né? E aí eu vi aqueles eucatex ali, todos bonitos. Eu poderia utilizar, né? De alguma forma. E aí os meus primeiros quadros foram, assim, bem artesanais. Eu colava papel e fazia pintura em cima desse trabalho que eu fazia em cima do eucatex. Aí, nesse período, eu fiz várias encomendas também, trabalhei com... Até fiz algumas exposições também nas escolas. E depois que eu fiz a graduação, que eu me formei em pedagogia, aí sim eu parti para as telas, para trabalhar com óleo sobre tela. Eu tenho uma galeria virtual no Instagram, as pessoas podem estar acessando e conferindo lá o material, né? Eu pego encomendas para fazer também, também através do Instagram, no direct, né? E as inspirações, elas vêm... não é algo mágico, obviamente, né? Conforme você vai estudando, conforme você vai pesquisando, você começa a abrir o seu leque de possibilidades para a arte, e aí você começa a aplicar técnicas, né? Que é o caso dessa figura humana, que foi a primeira tela que eu fiz a partir de foto, testando ali e colocando em prática o esfumato do Leonardo da Vinci, né? E claro que tem um caminho muito grande para percorrer aí, mas o primeiro passo foi dado. E o abstrato é uma relação ali entre eu e as telas, uma necessidade de colocar algo diferente no mundo, algo novo, né? Uma tentativa de alcançar uma liberdade também. Os quadros falam muito de mim.